A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glória a Deus Estou muito feliz com Jesus nessa noite A minha alma está prazerosa diante de Deus Deus vai fazer coisas tremendas nesse lugar Há uma unção nova sobre o meu ministério nessa noite Uma vez eu disse aqui a vocês que a mensagem da noite depende do estado de espírito do profeta Lembra disso? Pois bem, essa tarde eu passei na presença de Deus quebrantado Transformei numa criança E hoje você vai ver o que é que Deus vai fazer nesse lugar aqui Ok? Quem não trouxe lenço Prepara a manga da camisa A ponta da gravata Porque nós vamos nos derramar na presença de Deus nessa noite Ok? Pois bem, quem trouxe a Bíblia Sagrada Levante ela pra cima Bem alto Filme isso querido, filme isso Chacoalhe ela, chacoalhe ela Que maravilha, somos o povo da Bíblia Eu quero que você segure a Bíblia com as duas mãos Com as duas mãos Coloque ela na sua frente E diga assim Hoje nós não vamos abrir a Bíblia Em sinal Do tema da mensagem do pregador Que ouviu o tema Quando Deus se cala Fecha sua Bíblia Deixa ela aí no banco Pega na mão do seu irmão Aleluia 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 Senhor Jesus eu te glorifico Te exalto por esta noite maravilhosa Te glorifico pela vitória dos seus filhos Eu acredito que nesta noite Senhor O seu coração está aberto para receber as nossas súplicas Quero lhe fazer dois pedidos Quero lhe fazer dois pedidos como sempre faço antes de pregar Todos os demônios que vieram do inferno Batam em retirada agora em nome de Jesus Cristo Se afastem-se 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 da vida deste homem e desta mulher de Deus agora Senhor Eu quero aqui nesta noite aquela comitiva angelical Quero que o Senhor abra a porta do céu sobre a igreja Missão Mundial Graça e Paz Quero convidar aqui os meus amigos aqueles serafins que me acompanham há muitos anos Quero oito serafins aqui neste santuário Quero oito anjos de fogo que refletem o brilho da sua santidade e glória Quero dois aqui atrás nesta tribuna comigo Quero dois serafins na entrada deste santuário Quero quatro anjos sobrevoando a nave da igreja Que eles comecem a esparramar brasas de fogo tirada do teu altar agora Aleluia! Solte a mão do seu irmão Escolhe um do seu lado, agarra ele assim Fala pra ele Jesus vai falar com você agora Tome seu assento Amados Amigos, igreja de Cristo, noiva do Cordeiro Santos de Jeová Eleitos para a eternidade Vitoriosos por antecipação Simpatizantes da fé pentecostal e todos aqueles que nos escutam Para este dia Deus preparou um presente, um banquete diante da nossa vida Desde que me entendo por gente na casa de Deus Eu sempre fiz um propósito com o Pai Eu disse, Senhor eu quero ser o seu instrumento Não quero falar aquilo que penso Mas aquilo que o Senhor quer que eu fale E Deus tem me dado um ministério versátil Vocês já me viram pregar há quanto tempo? Quantas vezes? Já decoraram minhas mensagens aqui nesse lugar? Fazem cinco meses Estou aqui toda segunda-feira E a pastora não vê a hora de eu ir embora daqui Mas não tem problema Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer E toda segunda-feira Esse lugar aqui Só falta virar do avesso Tem gente que sai daqui e perde o rumo de casa todo dia Tem gente que na segunda-feira bate na porta errada Porque sai daqui com tanta graça Tanta autoridade E os demônios já se acostumaram com a sua vinda aqui Eu acho que eles te atormentam De sábado, não De terça até domingo Na segunda-feira eles tiram férias Porque sabe que você sai daqui cuspindo fogo E tem crente aqui que se encontrar um diabo na frente dele Ele cata ele pelo chifre Esfrega no chão E chuta o mulambo dele Quem concorda comigo dá uma glória a Jesus Pois bem, mas essa noite Eu não quero apelar apenas para a sua Emoção de fervor Eu quero ver os seus olhinhos lacrimejarem hoje E hoje eu estou inspirado para isso Então escute aqui A vida cristã não é para qualquer um E não se vive de qualquer maneira Se ser crente fosse fácil Esta igreja aqui Não estaria tão apertada como está Não existiria paredes Para conter o número de pessoas que deveriam vir Se ser salvo fosse para todos O mundo todo já conheceria Essa alegria que é sentir A fé A salvação Ela é uma revelação Diga ao seu irmão É uma revelação Você já imaginou E já reparou Que tem pessoas Que você conhece Que você não consegue entender Como é que essa pessoa Não deseja ir à minha igreja E quando vem Tem pessoas que vem Não sente aquilo que você sente Você já fica aperreado Diz como é que esse indivíduo aqui Não sente o que eu estou sentindo É porque essa pessoa Ainda não recebeu a revelação A Bíblia diz Muitos são E poucos são Os escolhidos que estão aqui Jesus não precisa nem trazer Um grande pregador Ou um grande cantor Para falar ou cantar Os escolhidos sabem Que ele está na reunião Todos os dias É verdade Pode aplaudir a ele Então escute Ser crente não é nada fácil Tem que ter caráter Não pode ser frouxo Não pode dar atenção Aos sambalates e Tobias Do meio da caminhada Tem que passar pelo cemitério de Zelza Encontrar os dois coveiros E passar por cima deles Porque se der ouvido Para a coveira espiritual Você acaba morrendo também Ser crente É uma aventura A melhor e maior aventura Que um homem pode conquistar na terra Conhecer Deus É o maior privilégio Que um homem pode ter E viver Os itens da fé Somente para aqueles Que estão preparados Eu descobri que o Deus Que nós servimos O Deus que brada com fogo O Deus que falou no Pentecoste Trazendo um barulho tão forte Que incomodou Jerusalém Que estava cercada Por mais de dois milhões De habitantes naquele dia Fora os visitantes de fora Devido ao Pentecoste O Deus que bradou Quando Elias gritou Lá de cima do monte Derramou fogo É um Deus É um Deus Que nos prova De maneiras estranhas Deus tem um senso De humor Diferente da gente Deus não pensa Como nós pensamos E a agenda dele É diferente da nossa Quantas vezes Fazemos um projeto Você mesmo falou Hoje eu nem vou De sapato De salto alto Na igreja hoje Porque eu vou Receber tanto poder Que eu vou pular E vai quebrar o salto Pois bem Hoje com salto Ou sem salto Não sei se você vai pular Mas o seu coração Não vai conseguir Ficar parado dentro do peito Na agenda de Deus Estava que hoje A sua alma fosse saltar Então escute Deixa eu lhe dizer aqui Um pouquinho Sobre o nosso sofrimento Mão direita pra cima Ombro do irmão Do seu lado Aquele tapinha Nas costas Aquele tapinha Que não dói E diga pra ele Aguenta coração Então escute Por que é que Deus Se cala Por que é que Deus Fica em silêncio Às vezes Por que é que nós Temos pessoas aqui dentro Que são tão santas Que levam a vida Regrada Que na média Da espiritualidade São muito mais Crentes do que eu Do que a maioria Dos que estão aqui Nessa tribuna E por que é que Tais pessoas Mesmo levando a vida Tão próximas de Deus Sofrem tanto Bombardeio do inferno Por que é que existem Pessoas aqui Que não puderam Glorificar a Deus Hoje Nem ontem Nem anteontem E não é porque São frias e calculistas É porque só Deus Conhece o vale Que ela está passando Por que é que Deus Permite você Passar pelo vale Da sombra e da morte Por que é que Deus Permite que as lágrimas Brotem dos seus olhos E das madrugadas Que tem te cercado A solidão tem sido Do seu parente Mais próximo E o vazio Nas madrugadas Tem te feito Não chorar mais Porque já não há Mais lágrimas Mas tem te feito Sussurrar E você já não consegue Mais orar Só geme Por que é que no meio Do gemido Por que é que no meio Do silêncio Deus não brada E não desce sentado Nas asas de um querubim Para te defender Como fez com Davi Por que é que cada um Deus trata de um jeito Eu preguei a vida inteira Que Deus não fazia Acepção de pessoas A Bíblia diz que Ele não faz Mas Deus não faz Acepção de pessoas Para salvar as pessoas Agora quando Deus Salva as pessoas Para cada um Deus tem um plano E um propósito E quando Deus tem Um propósito maior Na vida de um O tratamento com aquele É diferente É assim que acontece A um Deus chamou Esse é um homem Segundo o meu coração Cometeu pecados horríveis E Deus continuou dizendo Ele é um homem Segundo o meu coração Há outros que não precisaram Cometer nem coisas assim Apenas mentiu Eu vendi a minha casa Por 10 mil E deu para o homem De Deus Mas na realidade Tinha vendido por 20 mil Deus olhou para ele E matou ele na hora Por que? Por que existe tanta divergência No nosso meio? Por que do lado de cá Eu vejo pessoas sorrindo Desejando Deus Querendo saltar E do outro lado Eu vejo pessoas indagando Será que Deus me ama? Por que que no meio Da caminhada Nós sofremos tanto? Por que? Tem que ter uma explicação Não que eu quero aqui Trazer nesse culto Uma sessão nostalgia Não Não é nada disso É porque Chega de você Viver uma vida Apenas de aparência Quando todo mundo grita Você grita junto com a gente Quando as pessoas Ficam de pé Você fica de pé também Aplaude Mas por dentro Existem perguntas Que te enlouquecem O fato de você estar aqui Com o corpo e com a alma Mesmo sorrindo e cantando Não significa Que Deus tem te dado a atenção Que você merece Dentro do seu entendimento Esses tem pessoas Que vieram aqui hoje E levam a vida Até rebelde Entre aspas Não porque são rebeldes Mas porque como um filhinho Quer fazer chaninha Para o pai Quer chamar a atenção Do pai Porque pensam Que Deus os esqueceu Tem uma notícia De Deus Para você hoje Deus não te esqueceu Pastor Então por que Que ele ficou em silêncio Faz parte do show Faz parte Da aventura Da fé Faz parte De um propósito Maior e melhor Que Deus tem Para a sua vida Faz parte De um projeto De glória E vitória Que Deus preparou Para você E hoje Você não entende Mas daqui alguns dias Você vai dar gritos E glórias a Deus Vai olhar para trás E vai ver Que aquele copo d'água Era apenas um copo d'água E não uma tempestade E você então Vai poder olhar para cima E dizer Deus Obrigado O seu silêncio Não significa rejeição Mas significa Um momento de provação Olha para o seu irmão E diga Você está sendo provado Então seja provado Com dignidade Não traia a Deus Nem os seus princípios Nem a sua fé Faça como um Jó Mesmo que a mulher Te abandone Mesmo que os filhos morram Mesmo que perda a riqueza Olhe para cima e diga Eu sei que o meu Redentor vive Aleluia Escute aqui Eu encontrei sete homens Que Deus fez jejum De conversa com eles Sete homens Que sofreram Com o silêncio de Deus O silêncio de Deus Dói mais Do que a correção dele Às vezes é melhor ver Deus Puxar a nossa orelha Do que ver Deus Fazer assim O primeiro homem Que eu quero citar aqui Chamava Moisés Diga para o seu irmão Conhece Moisés? Viveu 120 anos na terra De 0 a 80 anos Ele nunca ouviu A voz de Deus De 0 a 80 anos Ele cresceu Com todas as crises Resistenciais possíveis Com 40 anos de idade Ele descobriu Que ele não era filho Da filha de faraó Mas era Apenas um escravo Transmutado Em filho de rei Com 40 anos de idade Ele descobre Que ele não era O neto de faraó Mas que ele era Um judeu Que alguém teve dó De vê-lo dentro De um barquinho Dentro de um rio E como Para não deixá-lo morrer Nem virar comida De crocodilo Pegou ele E levou para dentro Da casa Com 40 anos Ele descobre Que a sua família Morreu Para que ele pudesse Ter comida para comer Para que ele pudesse Se vestir Com toda a pomposidade Do Egito Por que pastor? Porque eram Os escravos judeus Que permitiam Toda aquela pompa E regalia Dentro do palácio Com 40 anos de idade Ele descobre Que o seu pai E a sua mãe Morreram cozindo Cozendo tijolos Para o Egito Para fazer crescer Para fazer crescer Aquele reino Que era apoteótico Que era Um reino maldito Pagão Pagão Completamente pagão Com 40 anos de idade Ele descobre A injustiça da vida E então Eu imagino As crises dele Quando ele sai De dentro do seu palácio Para dar uma volta No meio do povo Ele acaba matando Um homem E então Com 40 anos de idade Ele desce Ao mais baixo Dos níveis De filho da fila De faraó Para assassino De homem respeitado Na faculdade Do Egito A um simples Condenado Pela sociedade De um homem Que era equilibrado Emocionalmente A um homem Que mata o outro Com as próprias mãos E o enterra na areia Você pensa que Moisés Nunca olhou para cima Em busca De uma resposta O ser humano Vive em busca De respostas O ser humano É a criatura Mais complexa Que existe no mundo Pode ser crente Pode não ser crente Se for crente Ele sofre um pouquinho menos Porque ele tem Um vislumbre De um futuro Na eternidade Porque a nossa religião Ela não reflete Só para esta vida O cristianismo Reflete Para além desta vida E isso às vezes Nos dá um pouquinho De segurança E só um pouquinho Porque se você Se trancar Dentro da sua vida E começar agora A tentar se lembrar Das neuras Se lembrar Dos momentos Que você Quase surtou De loucura Porque mesmo Sendo crente Mesmo ouvindo Tantas promessas De vitória Mesmo ouvindo Tantas promessas De prosperidade Você anda de chinelo Havaiano ainda Você ainda anda De ônibus Você ainda mora Naquela tapera velha E os seus vizinhos São prostitutas Macumbeiros Todo tipo de gente Que não presta Mas você se apoia Em algo Porque este algo Vem da eternidade E se você Não tivesse Esse lugar Para se apoiar Você estaria Louco Dentro de um manicômio Deixa eu lhe dizer Uma coisa O Cristo Que eu quero lhe dizer Nessa noite É um Cristo Que permite Que o ser humano Vá até o limite Deus leva o homem Ao limite Para poder dar A este homem Aquilo que Deus deseja E aquilo que o coração Do homem deseja Deixa eu lhe dizer Uma coisa Deus odeia Filhinhos de papai Na sua casa Sabe o que é Um filho de papai? É aquele que recebe Tudo de mão beijada E por isso não dá valor Deus permite Que a prova venha Deus permite O silêncio dele Sobre a sua vida Deus permite Você sentir Dores do corpo Deus permite Você ter As suas crises existenciais Não porque ele é um Deus Sádico E quer ver você sofrer Mas ele faz isso Para que você aprenda A dar valor Porque quando a vitória Vier Mesmo com vitória Ou sem ela Você vai continuar Sendo crente Abençoado Glorificando a Deus Aqui dentro Escute aqui Sabe por que Deus não te deu Um carro novo ainda Como você ouve Tanta gente aqui Da testemunha Porque você não está Preparado para receber ele Enquanto você mora Lá nos Lá nos Cafundal do Judas Lá onde Judas perdeu As botas Três coqueiros Para frente Bagdá Enquanto você mora Lá você pega Dois Três ônus Para vir aqui No cu de segunda Se Deus te der um carro Você nunca mais aparece aqui Porque ele conhece Seu coração E por isso mesmo Deus se cala Deus se cala Para ver se você Começa Agradecer a ele Por tudo Que ele pode lhe dar Deus não quer Que você venha aqui Para fazer uma troca Com ele Uma barganha Com ele Estava entendendo Deus quer que você Venha aqui Para glorificar O nome dele Para agradecer a ele Por antecipação Daquilo que ele pode te dar E ainda que ele Não te dê nada Você glorifica ele Do mesmo jeito Deus está procurando Pessoas aqui Como os três moços Da fornalha De fogo De Nabucodonosor É ficar de pé Encarar o rei De ser rei Deus pode nos livrar Do fogo E se ele não nos livrar Vamos morrer queimado Mas nós não vamos Te servir Com silêncio A Deus conversando Eu adoro a Deus Me acompanha aqui As crises Hoje não é para pula Nem para grita É para chorar Moisés Moisés foge Do palácio Vai morar Lá no meio Do deserto Tem que arrumar Um rosto Diferente José Deixa a barba Crescer Porque ele era Procurado Pela justiça Do Egito Agora Um homem Que tinha tudo Nas mãos Começa agora A ter que trabalhar E de repente Ele começa a ver A sua mão engrossar Cheia de calos Perdeu aquele cheiro Gostoso Lá do Egito E agora Todos que chegavam Perto dele Só sentiam cheiro De ovelha De capim De suor A sua pele Não era mais Hidratada Com os cremes Do Egito Mas agora Era castigada Pelo sol Do deserto A cor da pele Muda Ele se transforma Num homem rude E ele fica Com palavras Porque a pior coisa Que tem na vida De um ser humano São as frustrações Dele Um ser humano Frustrado Ele é uma bomba Relógio que a qualquer momento Pode explodir Um ser humano Que cresce Vendo as pessoas Que cresceram Do lado dele Irem em uma ascensão Só subindo Subindo E ele ficando Para trás Ele cria Dentro dele Crises tão grandes Que ele acaba Amaldiçoando O dia que ele nasceu Deus quer hoje Arrancar as frustrações Da sua vida Mas durante O momento Da frustração Se Deus permitiu Que ela viesse Você tem que se manter Sóbrio Deus não quer Que você O abandone Agora Deus está procurando Pessoas aqui Que tenham coragem Para servi-lo Com bênção Ou sem bênção Com milagre Ou sem milagre Com campanha Ou sem campanha Deus está procurando Alguém que possa Servi-lo Chova água Ou canivete Deus está procurando Você aqui Porque Deus Sente saudade Da sua voz Quando você Falta num culto Como esse Deus sente Saudade Das suas lágrimas Quando você Deixa de derramá-las Deus sente Saudade E sabe o que Deus faz Quando as coisas Começam a ir muito bem Para você Quando as coisas Começam a dar tudo certinho Você começa a deixar De caminhar Aí o que Deus Tem que fazer Permite Que alguma coisa Aconteça de novo E Ele arranca Uma peça Do quebra-cabeça Da vida E é só desse jeito Que Ele consegue Te enxergar Porque quando tudo Vai bem Você não vem para cá Agora quer ver Amado A melhor coisa Na vida do crente É quando ele está Na prova Irmão Oh glória Irmão Ele vai na igreja Aqui Ele faz hora extra Na igreja dos outros Lá Ele vai para a vigília Onde tem profeta Ele sai correndo Quando tem dinheiro Não dá oferta Mas quando está na prova Irmão Ele vai andando Na rua procurando Uma moedinha Para poder chegar Na igreja Faz de tudo Por quê? Porque na hora da prova Você é mais crente Deixa eu lhe dizer uma coisa Eu vou fazer uma oração Nessa noite Eu sei que muita gente Não vai gostar Mas eu vou fazer Vou fazer uma oração Vou pedir para Deus Mandar um monte de luta Na sua vida Vou pedir para Deus Mandar um monte de prova Na sua vida Para ver se você Fica mais crente Na presença dele Só tem uma maneira De você sair de baixo Disso que eu estou dizendo aqui É você nessa noite Virar a piruleta Aqui dentro Glorificando a Deus Por tudo que Ele já fez Na sua vida Pelas angústias Então adore a Ele Sabe o que eu imagino? Eu imagino Moisés Estão no deserto Cuidando de ovelhas E a família Que ele foi morar Conheciam Deus E eu imagino O sogro dele Getro Que conhecia um pouquinho De Deus Dizendo a Ele Nas noites Em que se reuniam Não tinha televisão Então as famílias Se agrupavam E Getro contava as histórias De um Deus uno Que habitava nos céus E eu imagino Moisés Meio assim Como que Ressabiado Olhava para o céu E por dentro Dizia Deus existe? Se Deus existe Por que que Ele Permitiu tudo isso Na minha vida? Por que que eu perdi A glória do Egito E me transformei Num assassino? Se Deus existe Por que tanta injustiça Na minha família? Por que minha mãe E meu pai Tiveram que morrer Fazendo tijolos Do Egito? Moisés dizia Aquilo, penso eu Tentando chamar A atenção de Deus E sabe como é Que Deus respondia a ele? Oitenta anos Sem nunca ter ouvido A voz de Deus Final dos oitenta anos Lá vai ele Para cima de um monte Com as suas ovelhinhas Eu estudei a geografia bíblica E assustei com o que eu vi Moisés levou as ovelhas Para cima de um monte E em monte Não tem relva Para a ovelha comer Não tem capim Sabe o que eu penso? Moisés subiu lá naquele dia Para dar um jeito Na vida dele Estava no limite Como muitas pessoas Que estão aqui dentro E mesmo sendo crentes Essa semana Dizendo assim Deus, basta Eu desejo a morte E se eu perguntasse Quem é que tem coragem De levantar a mão E dizer Pastor Mesmo depois de crente Eu já pedi a morte Você vai se assustar Porque somos de carne e osso Horas Deus não escolhe super-homens Para a sua obra Deus não convida Mulheres maravilhas Para a sua obra Você pode estar Travestido com esse Terno Ives Salohan Pode estar aí Com a Bíblia Pentecostal Que pesa dois quilos Debaixo do braço Pode ter sido Consagrado lá Na coxa em China Você continua Sendo um ser humano Passivo de dores Com sentimentos De frustração Dentro de você E não adianta Entrar aqui dentro E se fantasiar De uma coisa Que você não é Só para que as pessoas Olhem para você E pensem que você é espiritual E você não é Deus está procurando Alguém que seja sincero Aqui nessa noite Alguém que tenha coragem De dizer Pai Eu vou me desnudar Eu não me importo Se sou pastor Dessa igreja Daquela Eu não me importo Se sou crente Há um ano Ou um milhão de anos Eu preciso ouvir A tua voz Quando Deus se cala É porque Ele está trabalhando Deus fica em silêncio Para não interferir No projeto que Ele tem Para a sua vida O silêncio de Deus Não significa rejeição O silêncio de Deus Não significa que Ele te esqueceu O silêncio dEle Significa que Ele está Na expectativa Está contando os segundos E os minutos De chegar Diante de você E te entregar a sua vitória Só que é uma expectativa Por quê? Porque Ele espera Que você não vacile Até chegar lá Deus espera Que você se mantenha Com compostura Na sua casa Deus espera Que você não se entregue Ao mundanismo Deus espera Que você continue Se santificando Mesmo Ele não respondendo Por quê? Porque se você for fiel a Ele Ele vai ser fiel a você Por favor Você não é o único Que sofre Existem pessoas Ao redor deste planeta Que sofrem muito mais Que você Quantas e quantas vezes Eu não preguei Aqui no meu Brasil Que crente verdadeiro Não morre de fome Não passa fome Preguei Isso usando a Bíblia ainda Disse Davi Eu fui moço Hoje sou velho Eu nunca vi um justo Desamparado Nem a sua geração Mendigar o pão Preguei isso De peito aberto E cheguei a dizer Quem não tem nada Para comer em casa É porque está devendo Para Deus alguma coisa Porque está com pecado Escondido na sua vida Até que eu fui lá Do outro lado do mundo Pregar na África E eu cheguei Para pregar Para uma igreja Com mais de 30 mil membros Os irmãos e as irmãs Pura pele e osso Olhos esbugalhados Saltando para fora Pessoas mortas Na rua Filhos de irmãos Morrendo de fome Porque não tinham O que comer Mas pergunte Se eles reclamavam Sofriam até o fim E quantas vezes Eu não saí Daquelas reuniões E pegava o que eu tinha E repartia com eles E um dia Cheguei uma irmã Ela chegou diante de mim E falou Pastor, quero que o senhor Olhe por mim Eu falei, por que irmã? Porque está difícil Suportar a luta Mas eu vou vencer Eu tenho quatro filhos Dois estão desidratados Em casa Os outros dois Estão aqui Saindo de trás dela Duas criaturinhas Pele e osso E perninha fina Cada um com um pedacinho De pão na mão Ela disse É tudo que nós temos Para comer Eu disse, então vou orar Para Deus mandar comida Ela falou, não pastor Não quero que o senhor Olhe para Deus Me mandar comida Eu quero que o senhor Olhe para Deus Me dar força Para eu vencer essa prova Porque eu prefiro Ir para o céu Do que morar nessa terra Deus se cala Deus se cala Quando ele ama Quando você ama uma pessoa E essa pessoa Te ofende muito Se você ama Verdadeiramente Você se segura Para não dizer Umas verdades Para ela Deus está cansado De ouvir As suas murmurações As suas críticas Você se fazendo De pequenino De rejeitado O desejo de Deus Era de falar Um monte de verdades Mas como ele te ama Muito Ele se cala Se cala Para você não perder A sua benção Mas deixa eu dizer Todo sofrimento Tem um fim Não importa Quanto tempo faz Que Deus não fala Com você Se hoje For o dia de Se hoje For o dia da vitória Pode ter passado 90 anos Deus vai fazer Acender diante de você Uma sarça Do meio da sarça Então o fogo Vai se levantar E antes que você Faça qualquer besteira Do meio da sarça Vai vir uma voz Te chamando pelo nome Deus ficou 80 anos Sem falar com Moisés Diga isso Deus ficou 80 anos Sem falar com ele Mas o primeiro dia Que ele foi falar com ele Deus chamou ele Pelo nome Deus conhece O seu nome Deus sabe O seu endereço Deus sabe O número do seu sapato Deus sabe Onde é que dói Ele vai falar No tempo dele Agora em nome de Jesus Glorifique a ele Por tudo que ele fez O silêncio de Deus Na vida de Moisés Significava que Deus Estava levantando um líder Escute aqui Se faz muito tempo Que Deus não fala contigo Começa a ficar Desconfiado De que você não é Um homem comum Nem uma mulher comum Você é uma pessoa importante Você nasceu Com um propósito divino E o silêncio de Deus Significa que ele está Te moldando Por favor Não pare no meio do caminho Porque Deus vai levantar Líderes aqui Entre nós Deus vai levantar Profetas aqui Entre nós Deus vai levantar A sua vida Com tanta autoridade Eu já disse Um milhão de vezes E retorno a dizer Vai chegar um tempo Na sua vida Que as pessoas Que as pessoas Que te olham De cima para baixo Vão ter que te olhar De baixo para cima Porque vão ter que reconhecer Que Deus fez O que ele tinha que fazer Suporte Às vezes O silêncio de Deus Vem em forma De uma correção Diga o seu irmão Uma correção Deus às vezes Fica em silêncio Para não contribuir Com a soberba Do coração De alguns Elias acaba de sair Agora do seu maior desafio Deu um grito Para o céu Uma oração De 57 palavras Que não deve ter durado Mais do que um minuto Ele ora O fogo desce Em cima de um altar Que consome tudo Que estava ali Inclusive a água Ele sai com tanta autoridade Que ele cata um punhal Na mão Uma adaga E mata 850 profetas 450 de Baal E 400 de Afera Era o campeão de Israel Eu imagino o povo Gritando na rua Elias 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 Este é Elias Este é Elias E por um momento O coração do homem vai Se inchando E Deus não reparte A sua glória Com ninguém Se Deus está te usando Meu amado Se esconda Atrás da sombra Da cruz Não queira ser O bambambam da vez Passe a entender Que Deus só te usa Pela misericórdia dele Passe a entender Que só ele É importante Na sua vida E mais ninguém O nome Que tem que ser glorificado E exaltado Não é o meu Nem o seu É o dele É Escute aí Imagina as pessoas Batendo palmas pra ele Pegando a mão dele Dando tapinha nas costas Você é o homem Deus lá de cima Olhou e disse Eu tenho que curar ele agora Se eu não curar ele Ele vai se perder Se Deus tivesse feito isso Com alguns homens Da nossa nação A maioria deles Estariam de pé Até hoje Um bilhetinho Vem na mão de Elias Um bilhetinho Está escrito assim Foge Ou eu te mato Assinado De Jezabel Algo fora do comum Acontece Ele matou 850 homens E vem uma mulher Com os olhos pintados Cheio do espírito De pombagira E coisas mais Um bilhetinho Todo perfumado Se você não fugir Eu te mato Sabe o que acontece? O espírito De Deus Que provoca No homem Coragem Se afasta Porque a Bíblia diz Que Deus não dá espírito De De Exato O homem de Deus Que tem coragem Ele só tem a coragem Porque o espírito de Deus O envolveu O espírito se retira Um pouquinho E o homem Que matou 850 homens Sai correndo De uma mulher Vai correndo No meio Do deserto Some No meio Das montanhas Deita Debaixo De uma árvore E as crises Existenciais O atacam E ele começa A perceber Que ele não era Ninguém Mesmo tendo Feito tantas coisas Ele continuava Sendo ninguém E para chamar A atenção de Deus Ele olha para cima E diz assim Deus Me mata Besta Queria morrer Era só ficar lá Que Jezabel Matava ele Sim ou não Ele fugiu De Jezabel Para não morrer Aí deita Debaixo da árvore E diz Deus Me mata Aí ele tentou Fazer chantagem Com Deus Não tem que Chantagear Deus O silêncio Senhor Me mata Eu não quero Mais ser profeta Deus rompe O silêncio Diz Tudo bem Desce Procura outro Para ficar No seu lugar Porque não existe Ninguém Substituível No reino Não existe Ninguém Substituível Na terra Você não é Insubstituível Então tudo aquilo Que as pessoas Dão para você Repasse para Deus Porque Deus Porque Deus pode se silenciar Para querer te dar Uma lição Está entendendo isso? Olha para o irmão Que está Desce 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 pedestal Agora se você Não quer isso Peça misericórdia E glorifique O nome dele Deus fica em silêncio Para provar que nenhum de nós É infalível Está Davi O seu trono O homem mais abençoado Que o mundo conhecer Davi tinha duas qualidades E quem gosta de pregar Marque aí para pregar depois Davi tinha alma de poeta E espírito de guerreiro Quando Deus encontra na terra Um homem assim Esse homem É um grande de Deus Alma de poeta E espírito de guerreiro Duas coisas que não combinam Como é que uma pessoa Que pode salmodear Pode matar outras Deus encontrou isso em Davi Davi Era aclamado pelos céus E pela terra As pessoas achavam Que ele era um Deus E Deus um dia Para provar a ele Que ele não era Aquele Deus Que ele pensava ser O espírito Se afasta dele Por um momento E ele cobiça Bate-seba Dorme com ela Manda matar O marido dela Coloca ele na frente Da batalha Fica cego Por um momento E oculta Os seus erros E Deus se cala Diante dele Pessoas com pecados Escondidos Não podem ouvir A voz de Deus Pessoas que estão Aqui dentro Nessa noite São membros De alguma igreja De alguma igreja E carregam Na sua vida Coisas que desabonaram O espírito Que entristeceram O espírito Não podem ouvir A voz de Deus Você pode sair daqui Pode ir para a igreja A Igreja B Mas sempre que você Ouvir uma mensagem Como essa Dentro de você A sua mente Vai queimar A sua consciência Vai arder em chamas Por quê? Porque nós precisamos De um perdão Para podermos Ficar de paz Com Deus Eu sei que não é fácil Reconhecer o erro Muitas vezes Deus tem que trazer Um profeta Para falar E lá está Davi sentado No seu trono E Deus Sem falar com ele Há alguns tempos Já Vem o profeta Diante dele E conta aquela história Que vocês todos já conhecem Do homem que tinha Uma ovelhinha E do outro Que tinha centenas delas Vem o mercador Ficar na casa do rico E o rico Ao invés de matar Uma de suas ovelhas Matou a outra Do homem que só tinha uma E Davi enfurecido Diz Se esse homem Estiver no meu reino Ele vai morrer E o profeta Levanta a voz E diz assim para ele Ó rei Este homem É você Naquele momento Davi disse apenas Uma palavra Escute ela Feche os olhos Para escutar ela De olhos fechados Era Davi Não era o Zequinha Da esquina Davi disse assim Pequei Pequei E junto com esta palavra Pequei O seu coração Se quebra E ele entende Que Deus estava em silêncio E ele vai escrever O Salmo 51 E no momento Ele diz assim Deus Não retira de mim O teu Santo Espírito Não arranca de mim A sua presença Não permita que a minha alma Desça ao Hades Cerca-me Tu me conheces Ó Deus Davi entra em uma outra fase Da sua vida Não há fase de glórias E vitórias Mas ele começa a entender Que ele não era Um imortal Ele era um ser humano De carne e osso Feche os olhos Escute o profeta Tem pessoas sentadas Aqui no meio Aqui atrás Que cometeram pecados Funestos E quando ouvem Mensagens de prosperidades De glória Saltam e pulam e dançam Mas quando ouvem Uma palavra como essa Se entristecem Abruptamente Deus nessa noite Está mandando eu lhe dizer Que nessa situação Ele não pode conversar com você Aí ele manda o profeta Falar Você não está em paz Com Deus Você pode enganar O seu pai A sua mãe O seu marido Pode enganar Os seus filhos O seu pastor A sua igreja Mas como enganaram Deus que está lá no céu Sete olhos de fogo Percorrendo a terra E o espírito dele Passando uma vistoria Entre nós Aqui agora E encontrando o seu coração Fechado Desse jeito Deixa eu lhe dar Um conselho agora Se você foi homem Macho para pecar Seja macho também Para reconhecer O seu erro Se você foi mulher Suficiente para andar Por caminhos tortuosos Seja mulher Para se levantar Diante de Deus Hoje dizer Deus Eu pequei Conserta a minha vida E Deus vai voltar A falar com você Pai Se o Senhor Está nesta palavra E esta palavra Profética Eu quero um sinal Da sua presença aqui Onde houver alguém Que está em paz contigo Enche ele de glória Você não perguntou Por que Deus não fala com você Ele está falando Você não fica chorando Nos cantos Deus não fala comigo Deus não fala comigo Pois Deus está mandando O profeta falar Enquanto não consertar a vida Enquanto não colocar O altar em ordem Enquanto não ter fogo Nesse altar Enquanto não houver Santidade Ele não vai falar E não adianta ficar E não adianta ficar me olhando Com esse olho seco Igual o olho de coruja Não Não adianta franzir a testa Cara feia Para mim é fome Você não gosta De ouvir as promessas Então ouça A correção de Deus Também Profeta fala a verdade Doa quem doer Custe o que custar Deus quer você Deus quer você Deus não pode falar Com você desse jeito Deus não é mau Deus não é ruim Deus é justo E porque Ele é justo Ele não permite Que você continue Levando a mesma vida Que você levava Quer ir para o céu Entre por este caminho Pastor mas eu não vim aqui Para ouvir isso Problema seu Não venha mais Você vem para ouvir promessas É por isso que você Nunca cresce em Cristo Vem aqui pula Pula igual canguru Pula Pula até sair daqui Com as pernas tudo Torta Aí chega em casa Continua sendo Um desgraçado Lá dentro Aqui essa santidade toda Olha que beleza Aí do seu lado Gravatinha toda Bonitinha Cabelinho bem arrumadinho Aí chega em casa É um cavalo Lá dentro Chega em casa A esposa não suporta Bate na mulher Bate nos filhos Aqui dentro Essa pureza Chega na escola Chega no trabalho Fica andando Igual uma prostituta No meio da rua Fica andando aí Fazendo as coisas Que Deus não se agrada Aí depois Deus fala comigo Deus não vai falar Que Deus não vai falar Eu sinto Deus aqui Eu sinto Deus falando baixinho no ouvido De cada um aqui hoje Quer que Deus volte a falar com você? Quer mesmo? Olha para o seu irmão e diga para ele Conserta a vida Diga para o outro Se santifica Só assim Deus vai voltar a falar conosco Deixa eu continuar Quando é que Deus se cala? Deus se cala Para não interferir em um projeto futuro gigantesco Jesus está na cruz Seu corpo latejando de dores Antes da cruz Deixa eu voltar Alguns momentos antes Fecha os olhos para acompanhar o raciocínio do pregador Fecha Jesus passa a noite em oração no Getsemane A oração dessa noite foi agonizante Foi tão profunda que os seus vasos sanguíneos estouraram no seu corpo e se misturaram com o suor E ele suou gotas de sangue Agonizou por quê? Porque ele era homem e era Deus ao mesmo tempo Como Deus Ele tinha um futuro na sua frente E olhando ele para a frente O que ele via? Ele via a cruz Ele via os algozes Ele via a coroa de espinho Ele via o soldado furando o seu lado direito Ele via o seu corpo se retezando em dores E ele agonizou Por que é que ele não desistiu, pastor? Porque como Deus Ele viu além da cruz E além da cruz O que ele enxergou? Você A mim A igreja E por amor a você e a mim Ele não desistiu Ele desce do monte na oração Lá vem Judas Lá vem soldados Alguém grita Procuramos a Jesus E ele diz Eu sou Todo mundo cai no chão Qualquer bandidinho Pé rapado Sairia correndo Ele não Ele vai onde estão os soldados caídos E manda todo mundo ficar de pé Fica de pé Malco Malco foi aquele que arrancou a sua orelha Fica de pé Judas Até aquele que o traiu O que é que vocês querem? Judas dá um beijo no rosto dele E prendem Jesus Levam nosso mestre para uma câmara de tortura Uma masmorra Esbofeteiam ele Jesus é chicoteado Está escrito no livro de Isaías Que ele seria chicoteado Pelo menos 460 profundos cortes Atacaram as suas costas Porque ele não apanhou com o chicote comum Jesus apanhou com o azorrague O azorrague era um chicote Que ele tinha várias fibras soltas E na ponta de cada uma dessas fibras Um osso de carveiro quebrado Ou pontinhas de ferro Cada vez que o carrasco descia Aquela chibata nas costas de Cristo Os ossos cravavam na sua carne E quando puxavam Rascavam as carnes dele A costa do meu salvador Ficou mutilada Depois disso Jesus passa por vários tipos de julgamento E quando ele é condenado Alguém vem Sobre ele Ninguém tratou das feridas dele Colocam aquele manto vermelho em cima dele Uma coroa de espinhos Que furou todo o seu crânio Aquela capa vermelha Que colaram no corpo de Jesus Você já colocou um pano em cima De uma ferida aberta E ficou com esse pano Durante muito tempo lá Tenta tirar o pano depois 460 cortes As costas E alguém retira aquele pano Sem carinho De uma só vez Jesus não grita Fica em silêncio Ele não podia abrir a boca Se ele abrisse a boca Eu não estaria aqui nem você Ele vai para a cruz As pessoas que estão do lado dele Dois homens Aí eles acabam morrendo primeiro E eu perguntei um dia para Deus Deus Por que que os soldados morreram Os dois bandidos da esquerda e da direita Morreram primeiro do que Jesus Por que? Por que que os bandidos Que estavam à esquerda e à direita Morreram primeiro do que Jesus Será que Jesus tinha Mais resistência que eles? Foi isso que aconteceu? Não Jesus morreu primeiro que os dois E eu fiquei me perguntando Por que isso? Será que Jesus era mais fraco Do que os dois? E o Senhor me deu uma palavra revelada Jesus teve que morrer primeiro Por que? Porque ninguém nunca ficou morto Diante de Jesus Sem que ressuscitasse Se os bandidos morressem primeiro Era morrer e ressuscitar Era morrer e ressuscitar Até o nosso Salvador De uma vez por todas Mas antes que Jesus vá Como homem ele tem um desvaneio E ele olha para o céu E sabe o que ele vê? Ele vê Deus de costa para ele Ele vê o pai longe dele Em silêncio E Jesus grita aquilo que você tem gritado Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Você não é o único que sofre Deus não fica em silêncio apenas para você Deus fica em silêncio com muita gente Coloque a mão no coração assim Inclina a sua cabeça Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ajuda esse homem Ajuda essa mulher Segura ele Segura ela Segura eles Para que não se percam O silêncio de Deus Esta noite Significa Que se ele interferir Você vai perder a bênção Segura o coração na mão Mas não peca Pelo amor de Deus Não para Não se entrega Aleluia 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 Amém. Chora mesmo. Isso é avivamento. Olha aqui para mim. Olha para mim. Raras são as vezes que eu conto que eu vou contar aqui agora. Sempre que Deus me pede para contar isso, isso me custa muito, amados. É como se pegasse uma ferida que está fechada e voltassem a rasgá-la. Mas Deus só me manda contar isso quando Ele quer fazer um milagre eterno. Escute. Algum tempo atrás, eu ia ser o homem mais feliz do mundo. Minha esposa estava grávida, esperando um menininho. Já tinha uma menina. Sonho de todo pai é ter um casalzinho. Eu pregando pelo mundo inteiro, vi a minha esposa grávida, menininho. Eu falei, Jesus, vai vir aí um outro pregador, igual o pai. Vai ser fogo puro. Igual o pai. Chegava em casa, colocava a mão na barriga, orava, beijava. Ele dava aquele espinotezinho, aquele chutinho. Saudade daquilo. Sétimo mês de gravidez. Uma noite depois de dormir, de manhãzinha, uma hemorragia terrível. Corri com a minha esposa para o hospital. O médico olhou para ela e disse, fique tranquilo, ela só pegou um peso e isso aqui vai sarar. Ficou internada, voltou no outro dia, com a hemorragia estancada. No dia seguinte, a hemorragia veio dobrada, piorou. Eu não tinha mais plano de saúde. Estava vivendo a fé, como vivo até hoje. Mas na época, as condições eram bem piores. Não tinha plano de saúde. Me desesperei, liguei para um médico amigo meu da época que eu tinha condições. Disse a ele, filho, eu não tenho condição de lhe pagar uma consulta hoje. Mas pelo amor de Deus, cuida da minha esposa. Eu dou um jeito, eu vou trabalhar, eu vou vender. Vendo geladeira da minha casa. Te pago. Mas cuida dela. Ele disse, não, traz ela aqui que eu vou cuidar dela. Uma semana ela ficou internada. E ele disse, ela não vai levantar nem para ir ao banheiro. Uma semana seguinte, cheguei lá para pegar minha esposa que estava de alta. E eu disse, ele está tudo em paz. Ele disse, tudo em paz, perfeito. Eu disse, doutor, eu vou viajar. Eu quero saber, eu quero ter uma segurança. Está tudo em paz. Ele olhou para mim e disse, vou fazer uma ultrassom agora. Fiz uma de manhã, mas vou fazer outra só para você ver. Quando ele fez a ultrassom, ele se desequilibrou. Ele foi para cá, foi para lá, pegou o telefone. Ligou para um, dois, três médicos, desceram. Digo para que eu saísse da sala. Ele sentou numa cadeira, na sala dele, me chamou. Começou a escrever um papel e disse, olha, eu quero calma. Eu não sei o que aconteceu. Aconteceu um probleminha com a sua esposa. Nós não temos como tratá-la aqui. Vou ter que te encaminhar para um outro hospital. Eu disse, mas doutor, o senhor disse que estava tudo em ódio. Ele disse, estava. Duas horas, três horas atrás, estava perfeito. Eu disse, o que aconteceu? Ele falou, o líquido da placenta sumiu. Mas como sumiu? Ele disse, não sei. Não, saiu através da urina, nem através do suor. Ela não perdeu sangue. Simplesmente desapareceu. Eu falei, doutor, mas como? Ele olhou para mim e disse, ei, quem entende de coisa sobrenatural é você. Eu sou eu. E eu me calei. Até arrumar um carro para levar ela para outra cidade, nesse outro hospital, foi um sacrifício tremendo. Chegamos lá já de tardezinha. Sete horas da noite, já estava com a ficha pronta para ela ser atendida. Foi atendida às duas da manhã. Às duas da manhã, quando ela entrou, ela entrou e ficou cinco minutos na sala. O exame durou cinco minutos. E eu fiquei do lado de fora, ela entrou com a minha sogra. E o médico lá de dentro já saiu gritando, quem é o marido da mulher que entrou aqui? Eu disse, sou eu, doutor. Ele disse, olha, não tem mais o que fazer, o neném morreu, nós não temos mais aqui nem leito para que a sua esposa fique aqui. Não podemos aqui ajudar ela a abortar, tem que esperar o organismo dela abortar. E aquilo foi tanta informação, tanta informação, que eu falei, doutor, calma, me explica direito o que aconteceu. Ele disse, o neném morreu, nesse período que ela ficou esperando aqui, o neném morreu. Leva ela embora para casa. Amados, naquele dia, eu senti o mundo desabar. Toda a minha fé, tudo naquilo que eu cria, eu vi cair no chão. Eu tentei ser forte, porque de trás do tapa vista, lá vem a minha esposa que estava se trocando. Uma moça criada na igreja, santa. Nunca abriu a boca para reclamar das minhas viagens. E ela, na minha cidade, é chamada de viúva de marido vivo. Imagina o porquê. Ela veio aqui no meu ombro, deitou aqui, e aqui nesse ouvido ela fez uma pergunta, que até hoje me dói. Por quê? O que eu fiz de errado? Onde eu pequei? Onde eu errei? Por que que Deus levou o meu bebê? Eu tentei ser forte, segurei, olhei para ela e dei aquela resposta que ninguém quer ouvir nessa hora. Deus sabe todas as coisas. Não supra a carência da resposta, da pergunta. Coloquei ela dentro do carro e fui tentando conversar com ela, descontraí, mas não teve jeito. Ela estava em pranto, sétimo mês, irmão. Eu dirigi no carro na rodovia em Anguera. Fiquei em silêncio um pouquinho, porque eu não aguentava ver ela naquela situação. Eu olhei de canto de olho, ela estava com as duas mãos na barriga. Chorando. Balbuciando palavras e eu lia os lábios dela. Ela dizia assim, Deus, ressuscita o meu bebê. Ressuscita, pai. Aquilo entrou aqui com uma faca no peito. Segurei para não chorar. De repente ela se desesperou, desequilibrou. Ela tirou a minha mão do volante, botou na barriga dela e disse, você é o pastor aqui. Você tem fita de vídeo com paralítico andando. Surdos ouvem, pessoas vomitam cânceres onde você passa. E porque o seu filho está morto? Ora por ele. Você pensa que eu não orei? Parei o carro no meio da rodovia de noite, madrugada. Coloquei minhas duas mãos na barriga dela e orei, irmãos. Orei com toda a fé que eu tinha no peito. Chorei, gritei, falei línguas estranhas. E sabe como é que Deus me respondeu? Deus não ressuscitou o meu bebê. Cheguei em casa, ela foi dormida e ela um sedativo, ela dormiu abraçada com a barriga e chorando. Eu fui para o meu escritório e peguei dois travesseiros. Coloquei um aqui, o meu rosto em cima e o outro travesseiro aqui. E eu gritei a noite inteira, perguntando por Deus, onde é que ele estava? Não achei Deus naquela noite. Deus tinha virado as costas para mim? Não. Fazia parte do projeto dele. Chamei Deus a noite inteira e ele não veio. Aí alguém que eu não havia convidado veio e sentou do meu lado. Diabo. Do meu lado, sentou e disse assim, ei, onde está o seu Deus? Se você estivesse trabalhando ainda, se tivesse continuado na carreira para ser um advogado, você hoje estaria com saúde, tinha dinheiro para pagar qualquer tipo de clínica. E daqui um ano você teria um menininho nos seus braços te chamando de papai. Cadê o seu Deus? Eu levantei irado, irmão. Olhei para a minha estante, 600 livros de teologia. 16 bíblias de vários estudos. Tudo lido. Diploma de teologia na parede. Eu quis botar fogo em tudo aquilo. Porque eu gritei e Deus não me respondeu. Feche os olhos. Um... Amém. Deus não te abandonou. O silêncio dele faz parte do projeto. Não pare. Não pare. Não pare. Pelo amor de Deus, não desista dos seus sonhos. Não desista do seu filho. Não desista daqueles que estão desviados lá fora. O diabo cansou de lhe dizer que eles não veem. Você grita e Deus não responde. Não é que Deus não está ouvindo. Deus está arquitetando um plano para trazê-los. Vai chegar o tempo. Deus vai trazer eles de volta. Pelo amor de Deus, não para. Fica de pé. Eu quero que você agora pegue aí no braço do seu irmão assim, colado. Agarre ele. Eu não quero ninguém aqui isolado. Feche seus olhos. Feche os olhos. Aquela moça da Paraíba que cantou. Você cantou um primeiro hino aqui lindo. Quero ouvir aquele hino de novo. Feche seus olhos. É o momento de você agora se refletir. Deus está calado. Há algum motivo para ele estar calado. Ajude seu irmão agora aí nesta hora. Chora mesmo. Pode cantar. Achou o CD dela, moça? Solta aí. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Há um tratamento na sua alma aqui hoje. Meu Deus. Meu Deus. Enxuga as lágrimas aí. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu mostrei a ferida. Mexi na sua ferida e ela está exposta e aberta. Precisamos de uma cura. Amém? Quer ouvir a voz de Deus? Quer que Deus volte a falar com você? Pois ele vai falar agora. Eu quero que você escolha um irmão. Um irmão. Escolhe um irmão. Fica cara a cara com ele. Escolheu? Fica cara a cara com ele. Não olhe para mim não. Olhe só para ele. Diga para ele assim. Deus vai me usar agora. Para eu ser o canal de bênção para a sua vida. Feche seus olhos. Deus levante as duas mãos para o céu. Deus levante as duas mãos para o céu. Deus levante as duas mãos para o céu. Pai, fala com os trovões, fala em forma de relâmpago, mas não se cala, onde houver um crente com a mão erguida Pai, deita sobre ele o acete profético agora, e usa ele, usa na terra dos viventes, mas usa agora. Pai, fala em forma de relâmpago, mas não se cala, onde houver um crente com a mão erguida, mas não se cala, onde houver um crente com a mão erguida, mas não se cala, onde houver um crente com a mão erguida. Diante de ti, pus uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome.